E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A12. A dica como corrigir o erro do celular ficar mudando o brilho sozinho. Acontece que esse celular tem um recurso que é nativo que ele fica alterando o brilho. Então você pode ter percebido que a depender do ambiente que você está, se ele tem pouca luz ou mais luz, que ele vai acabar alterando essa parte aí da luz, daqui do brilho. Então acontece, se essa opção estiver marcada, você vai perceber que ele fica alterando sozinho. Mas é bem fácil resolver. Lembrando que se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixe o sininho ativado, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Vou deixar também na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist com muitos outros vídeos do celular Galaxy A12 que podem te interessar. Essa função, ela está aqui, até para perceber que o brilho nesse momento está mais reduzido. Então eu posso clicar aqui para baixo, para baixo de novo e vou notar que tem aqui o brilho. O brilho fica nessa área aqui. Se eu cliquei, vou fazer de novo. Vou sair para baixo, para baixo de novo e o brilho fica aqui. O que a maioria das pessoas fazem é vir nele e configurar manualmente. Para baixo, eu deixei a tela bastante escura. Para cima, eu deixei o brilho bastante forte. Com o brilho muito forte, ele acaba consumindo mais bateria aqui do celular. Só que eu posso deixar dessa forma. Só que quando ele está aqui com uma opção marcada, ele altera sozinho. O que eu posso fazer é clicar aqui na setinha, para baixo. E você vai notar que a opção brilho adaptável, ela fica marcada de forma padrão. Ela vai ficar marcada. Você tem que desmarcar. Se você deixar ela assim, ele sozinho. Eu vou subir de novo e deixei ela marcada. Vou desativar. E aí ela tem que ficar fixa onde eu quero. Na hora que eu ligo, ele vai identificar a luminosidade do local e vai sozinho alterar. Cliquei em concluído. Ele sozinho alterou. Se você deixar nessa tela e mudar aí, andar com o seu celular em diferentes fontes de luz, ele vai aqui alterar sozinho. Então você clica em cima dessa opção. Escolhe o brilho que você quer, de forma manual. Mais alto, mais baixo. E aí desmarca. Quando você desmarcou e escolheu aonde você quer, posso deixar ali. Clicar em concluído. Aqui ele vai ficar. Se eu sair, for para outro local que tenha mais luz ou menos luz, ele não vai mudar. Ele vai continuar aqui dessa forma até que eu volte e ligue o brilho adaptável de novo. Beleza? Então essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.